Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, sons de cantores que ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir Não vou, não vou, não, 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 mentir Fiquei envolvidão, não vou, não, 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 mentir Malandro era inevitável, eu não me envolver Ela é inacreditável, você tinha quem ver Se liga essas frutinhas, toda periquitadinha Nem o mundo, ela é tidinha na pegada francesa Tem a simplicidade que é difícil se ver E a sagacidade que é difícil se ter É de falar baixinho, gosta de calo carinho E quando vai tomar um vinho pra brindar de santé A gente se combina, a gente tem tudo a ver É coisa do destino, eu não sei te dizer Havia conhecido, através de um conhecido Ela é prima de um amigo que eu trombei no rolê Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, sons de cantores que ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco Sou incapaz de ir Não vou mentir Fiquei envolvidão, não vou Não, 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 não Menti Ela tinha uma mania de castar assunto Dizia que amor, ciúme, era um conjunto Pedia pra eu valorizar as crises de ciúme dela Porque o ciúme dela sumi, seu amor também sumia junto Curtia, frutela, revista, novela Sambista, portela, artista, favela Mó sinistra, ela, frasista e bela Lia Sérgio Paz, era fã de Mandela E vai pensando que ela é fácil, rapaz Ela não é daquelas mina, tanto fez, tanto faz Não cabe naquelas rimas de alguns anos atrás Nem combina com mulheres, lugares, uma noite, nada mais Ela tem cores, curvas, sabores, curvas, sabores Eu levo flores, sons de cantores E deve agora, preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco Sou incapaz de Não vou Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Menti Fiquei envolvidão Não vou, não vou, não vou Menti E ela quer, 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 quer E ela quer, 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 quer E ela quer, 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 quer Fiquei envolvidão Negra cor, como a noite reluz Vi na flor, tanto amor, o senhor me conduz E faço um susto e quem sou, como estou na fé Minha mente aprende, descendente que ela é Qual que é, do morro da colina, chega a sina No dia a dia, dando a volta por cima Alô, meu Brasil, um beijão pra vocês Tô pegando a cruzão do meu canto e me elei É, pode mandar avisar Eu não vim pra explicar Destina pra curar É, é, eu soubei pra provocar Com muita lenha pra queimar Nós soubeu pra ganhar É, é, bota a filha pra pensar Pra quem gosta de causar Sai da frente, eu vou passar Negra cor, no partido a suar Sente a brisa, pele lisa, reluzente ao luar Ô vida difícil, ô vida cansada Mas mudar de vida, que nada, de nada Do nada eu vim, com tudo eu vou Guerreira que sou, pode dizer A Sônia marcou Se tu rir, que é te pago Pode pago, eu ralei Só mudei de endereço Tô morando em L.A. É, pode mandar avisar Eu não vim pra explicar Destina pra curar É, é, eu soubei pra provocar Com muita lenha pra queimar Nós jogamos pra ganhar É, é, bota a filha pra pensar Pra quem gosta de causar Sai da frente, eu vou passar A música não para I remember when I told you I would try in every way To hold you, love you, and kiss you And keep you till my dying day You just laughed Said you found somebody new Someone to make me forget about you And now you tell me that your new love Isn't true like he should be You say that you're gonna forget him And you're gonna come back to me But things have changed I've got me somebody new Someone to make me forget about you I'm telling you Now it's too late to say you're sorry It's too late to say you're mine I have found myself a new love And I'm gonna make a mine It's too late It's too late Many days I tried to call you Many nights I said hello Everyone knew that I love you Everyone knew that I love you But you had a love of your own And now that it's gone You think you can come back to me I'm not the same fool that I used to be And you're gonna see That it's too late to say you're sorry It's too late to say you're mine I have found myself a new love I'm gonna make a mine It's too late It's too late I remember when I told you I would try in every way Hold you and kiss you Keep you, baby, till my dying day But you just laughed Said you found somebody new Someone to make me forget about you And you tell me that this new love Isn't true like he should be You say that you're gonna forget him And you're gonna come back to me But things have changed I've got me somebody new Someone to make me forget about you I'm telling you That it's too late to say you're sorry It's too late to say you're mine I have found myself a new love I'm gonna make a mine It's too late It's too late to say you're mine Yeah Yeah It's too late to say you're mine It's too late to say you're mine I have found myself a new love I'm gonna make a mine It's too late It's too late to say you're mine It's too late to say you're mine